Ok, tá dando pra ver? Tá sim, perfeito. Bom, então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre radiação cósmica de fundo. Francisco, desculpa, só te interromper. Eu acho que você consegue, talvez, clicar naquele... Pra anotar coisas, aí talvez você consiga até arriscar ou apontar. Não tenho certeza. Se você quiser tentar, não sei. Talvez isso seja meio... Onde que é isso? Eu não sei. Alguém conseguiu fazer isso ontem? Então é, alguém conseguiu. Foi o... Olá, olá. Foi o Robledo. É, foi eu que consegui. Eu indico não fazer. Porque ele fica na tela de vídeo direto. Mesmo que você mude o slide. Beleza. Então vamos seguir assim mesmo. Obrigada por avisar. Então tá. Então vamos lá. Eu vou falar sobre a radiação cósmica de fundo, que é um tema bem interessante de cosmologia, porque é uma das observações que a gente faz, que é capaz de nos dar uma quantidade muito grande de informação. E realmente é o observável de cosmologia, que trouxe a cosmologia para um outro patamar, né? Tirou ela de um pouco de uma ciência que estava engatinhando e tentando se estabelecer, para uma ciência de precisão, que pode ser capaz de dar informação tão boa quanto a física de partículas. E informar a respeito de física primordial em algum sentido e tal. Então vamos lá. Então aqui só um programa, mais ou menos, do que a gente vai falar. Então na primeira parte eu vou falar um pouco sobre a termodinâmica num universo em situação e sobre a história térmica do universo. Depois eu vou falar um pouco sobre um equilíbrio térmico que vai acontecer no universo, entre um plasma de fótons e bárions. E como isso vai dar para a gente a previsão de que a gente deve observar hoje em dia uma certa radiação uniforme no céu, que vai seguir o que a gente chama de um espectro de corpo negro. Eu vou explicar tudo isso. E nessa segunda parte, que não vai tomar 50 minutos, eu só esqueci de apagar isso, a gente vai falar sobre a descoberta da radiação cósmica de fundo pelo Penzias e Wilson. E também sobre a detecção do espectro de corpo negro pelo satélite COBE, no qual estava embarcado o instrumento Firas. E na terceira parte, essa primeira e a segunda parte são sobre essa radiação cósmica de fundo, que vai ser homogênea em todo o céu, uma radiação numa certa temperatura fixa e homogênea. Mas como a gente viu ontem na aula da Carol, o universo não é perfeitamente homogêneo, ele vai ter anisotropias, pequenas perturbações no campo de densidades e por aí vai. Então, nessa terceira parte, a gente vai falar sobre as anisotropias no campo de temperatura da radiação cósmica de fundo. A gente vai falar sobre um fenômeno que acontece nesse plasma de fótons e bárions que eu falei para vocês, que são as oscilações acústicas. E a gente vai falar um pouco sobre o espectro de potências da radiação cósmica de fundo e como ele pode nos dar informação a respeito daqueles parâmetros cosmológicos que a gente tinha interesse, principalmente os parâmetros de densidade e por aí vai. Bom, então a gente começa retomando um pouco o que a gente viu na outra aula, de que a gente tem o mesmo contexto, um universo que é essencialmente infinito, e que se expande e que está povoado por, essencialmente, algumas espécies. A radiação, que são essencialmente os fótons, matéria, que está dividida tanto entre matéria escura quanto matéria bariônica, e também a energia escura ou energia de ponto zero do voar. E que, como a gente tinha visto lá com as equações de Friedman, essas espécies vão evoluir de acordo, respondendo, de alguma certa forma, à expansão do universo e também influenciando ela de formas distintas. Então, a radiação, a densidade de energia dela vai evoluir como o fator de escala menos 4, a matéria como a menos 3, e a energia escura simplesmente não evolui. Então, o que acontece? Isso a gente já tinha comentado na outra aula. Uma consequência disso, deles evoluírem a diferentes taxas, é que vão ter épocas no universo em que uma dessas espécies vai dominar sobre as outras. E aí, se a gente olha para trás no tempo, então, conforme o fator de escala vai se reduzindo, se a radiação é a que cai mais rápido, quando você olha para trás, ela cresce mais rápido. E lá, bem no início do universo, é ela que domina a densidade de energia. Então, nessa época, a gente vai ter um universo com um fator de escala muito pequeno, porque ele está se expandindo, e, portanto, quando você olha lá para trás, ele tem um fator de escala muito pequeno. Portanto, ele tem uma densidade muito alta, e ele vai ter uma dominação da densidade de energia pela radiação. Ao mesmo tempo, como a gente viu ontem na aula da Carol, as inomogeneidades vão crescendo com o tempo. E, portanto, lá nesse início do universo, as inomogeneidades são muito pequenas, e o universo é muito próximo de ser homogêneo. Bom, mas então aqui a gente vai querer entender, lá nesse universo, que vai ter uma densidade muito alta de radiação, a gente vai ter ali principalmente muitos fótons, uma densidade muito alta de fótons, que são essas partículas relativísticas, que vão estar formando ali o que essencialmente é um gás de fótons. Então, assim como a gente tem aqui, por exemplo, gases, que são gases de moléculas, o que quer dizer isso? Que são só uma aglomeração de um tipo semelhante, de partícula e coisa e tal, formando um fluido. Lá nesse início, nos primórdios do universo, a gente vai ter, por exemplo, um gás de fótons. Então, aqui eu vou falar um pouco brevemente sobre mecânica estatística, que é a forma da gente prever as propriedades desse gás de fótons, as propriedades macro desse conjunto de fótons que forma um determinado gás. Então, aqui a gente tem algumas, o que a gente chama de funções de distribuição. Então, em mecânica quântica, a gente tem essencialmente dois tipos de partículas, que são os bósons e os férmions. E quando eles formam um gás, eles vão se distribuir, no que a gente chama de espaço de fase, de acordo com essas funções. Então, o que a gente quer dizer por isso? O que eu quero dizer é que esse gás vai ter uma certa temperatura, que é uma propriedade geral dele. Isso é um gás em equilíbrio com uma certa temperatura. E aí, a depender dessa temperatura, esse gás, os fótons que o compõem, eles vão ter uma certa distribuição em energia. Então, por exemplo, se você tem um gás a uma temperatura muito baixa, é altamente improvável que tenha ali um fóton com uma energia muito alta, certo? Porque a energia é, em um certo sentido, proporcional à temperatura. Então, essa função de distribuição, ela vai dizer essencialmente isso para a gente. Se vocês estão achando muito estranho isso, você pode só clicar, Carol. No caso clássico, por exemplo, para um gás, a gente tem uma situação muito semelhante. A gente pode também definir uma função de distribuição, que é a distribuição de Maxwell, que para um gás clássico, por exemplo, um gás ideal, seja um gás hidrogênio, oxigênio, o que seja, ele vai, essa função de distribuição, ela vai informar para a gente se esse gás, ele tem uma certa temperatura, como é que as moléculas dele vão estar distribuídas em termos da energia delas. Então, de novo, se esse gás tem uma temperatura muito baixa, é muito improvável que você veja uma molécula com uma energia cinética, por exemplo, que seja muito alta. Então, o que é interessante sobre essas funções de distribuição é que elas permitem a gente calcular qualquer propriedade termodinâmica desse sistema. Então, por exemplo, para um gás de fótons, e o fóton é um bóson, a gente tem o fóton, a energia dele é simplesmente igual ao momento dele vezes a velocidade da luz. Portanto, a gente consegue calcular a densidade de energia dele simplesmente integrando essa função de distribuição vezes a energia dele, integrando isso no espaço dos momentos. Então, ali a função de distribuição, ela é a forma como se distribuem essas partículas por unidade de volume, por unidade de volume no espaço de momento. Então, se a gente integra isso sobre o espaço de momento, a gente tem simplesmente uma distribuição dessas partículas pesadas pela energia dela por unidade de volume, que é essencialmente a densidade de energia. E ali embaixo eu coloquei simplesmente aquilo que a gente já viu, a relação entre pressão e densidade de energia para a radiação, P igual a ρ sobre 3. Bom, acho que pode passar. Bom, mas então o que é interessante, né? Essa densidade de energia que está contida na radiação, a gente consegue, aliás, a gente consegue efetivamente calcular essa integral analiticamente, e é isso que eu estou fazendo aí em cima. Então, o que eu peguei foi simplesmente aquela equação que eu já tinha escrito, e eu defini uma nova variável de integração, essa variável x, que é o momento dividido pela temperatura, simplesmente para simplificar essa expressão. E aí o que a gente tem, essa segunda fórmula, e fazendo essa integral, a gente tem que ela vai dar um certo valor, pode fazer isso numericamente, e o resultado, finalmente, que a densidade de energia nos fótons, ela evolui com a temperatura quarta, vezes um certo fator numérico aí. Então, o que é interessante, né? Primeiro que isso recupera lá um resultado que a gente vê, às vezes, que a pressão de radiação, que a radiação é capaz de exercer uma certa pressão que vai com a temperatura quarta. E aí isso é recuperado ali naquela equação de estado, que a pressão de γ é igual a ρ γ sobre 3, então a pressão também vai com a temperatura quarta. Bom, mas então vamos pensar no contexto em que a gente está. A gente está lá no início do universo, quando ele é, a densidade de energia dele é muito dominada pela densidade de energia da radiação. Então o que a gente vai dizer é que essa densidade de energia total vai ser essencialmente a densidade de energia dos fótons. Mas aí tem uma, a densidade de energia das partículas relativísticas, perdão. Porque aí tem uma diferença relevante, né? Ali na densidade de energia dos fótons eu tinha colocado um 2 antes da integral, que era simplesmente para contabilizar o fato de que o fóton ele tem dois estados possíveis de spin, e por isso você tem que, na hora de contabilizar a densidade de energia dele, contar tanto o estado para cima quanto o estado para baixo. Ambos vão contribuir igualmente. E ali eu incluí esse fator g estrela, que é uma generalização para incluir todas as possibilidades de partículas relativísticas que vão dar a mesma contribuição para a densidade de energia. Então podem ser os fótons com os dois estados de spin deles, ou então os neutrinos, que são outro tipo de partícula muito leve e que pode ter uma velocidade próxima da luz e, portanto, se comportar como radiação. Enfim, e esse fator g estrela que vai incorporar para a gente todas as partículas espécies que vão contribuir para a densidade de energia da radiação. Bom, então o que a gente vai fazer agora é usar essa relação termodinâmica de que a densidade de entropia é igual, ela é dada por essa expressão, ρ mais P dividido por T. Eu não vou ter tempo de demonstrar isso, mas usando ali a expressão que a gente derivou para essa densidade total, a gente vê que a densidade de entropia na radiação, ela vai ser igual a essa expressão. Mas como a nossa densidade de energia está sendo dominada pela radiação, essa é uma boa aproximação também para a densidade de entropia total nesse momento do universo. E, bom, a gente sabe, né, eu lembro que eu fiz essa consideração, acho que na primeira aula, de que num universo homogêneo, você vai ter sempre uma evolução termodinâmica adiabática, o que quer dizer isso, né, que não vai ter troca de calor relevante, muito eficiente entre as diferentes espécies, né, porque se esse universo é homogêneo, então ele tem a mesma temperatura em todos os pontos, essencialmente, portanto não faz sentido que haja troca de calor, e por isso essa entropia total, ela não vai evoluir. Então, se a entropia total, ela não vai evoluir, ela é conservada, então a derivada temporal dessa densidade de entropia vezes o volume tem que ser igual a zero. E aí, então, o volume, ele varia conforme o universo expande com A³, ele cresce conforme o universo expande com A³. Então, para contrapor isso, de forma que S vezes V seja independente do tempo, a densidade de entropia, ela tem que variar como A⁻³. Então, olhando ali para aquela nossa equação, que dizia que a densidade de entropia vai como uma constante numérica vezes a temperatura ao cubo, a gente vê que a temperatura do nosso universo, que é uma propriedade macroscópica dele, desse universo que está em equilíbrio térmico, ela vai como um sobre A. Ou seja, esse universo, ele se inicia muito quente, extremamente quente, extremamente denso, e aí ele vai tanto se expandindo, quanto se resfriando, esses dois processos acontecendo ao mesmo tempo. Bom, mas então, o que acontece? Se esse universo era muito quente no início, então tem uma série de coisas que existem hoje em dia que não podiam existir no princípio, né? Então, um exemplo banal, claro que não podia ter água, sei lá, quando o universo era muito jovem, porque essa temperatura, se ela, quando você olha para trás, ela cresce, ela vai crescendo conforme esse fator de escala vai diminuindo, a temperatura vai aumentando, tem uma hora que a temperatura do universo passa de 100 graus Celsius e passa a não existir mais água na sua forma líquida. Mas vai existir um certo momento, por exemplo, em que essa temperatura, ela vai ser tão alta que ela vai passar, por exemplo, a energia típica de ligação de um núcleo atômico. Então, aí nesse gráfico, eu estou mostrando para vocês simplesmente a energia de ligação, ou seja, a energia que está contida numa ligação nuclear, né? entre os núcleos de um certo átomo em função do número de massa dele. E vocês veem que isso está na casa aí de um milhão de elétron-volts. O que é um elétron-volt? Um elétron-volt é, essencialmente, a energia que um elétron tem quando ele é acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial de um volt. A definição está simplesmente ali, é só uma unidade de medição distinta. Bom, mas então, quando a temperatura, ela for da ordem de um mega-elétron-volt dividido por K-Boltzmann, a energia que está contida nesse gás de fótons, ela é dada por essa constante de Boltzmann vezes a temperatura, aproximadamente. Então, quando essa temperatura, ela for em torno de um mega-elétron-volt dividido pela constante de Boltzmann, que é, essencialmente, 10 bilhões de graus Kelvin, esses gás de fótons, ele não vai permitir a formação de núcleos. Então, por exemplo, você vai ter um próton que está tentando ali se ligar a um nêutron para formar um certo núcleo atômico e vem um fóton extremamente energético e destrói essa ligação. Então, essencialmente, esse é o processo que pode acontecer. Então, se eu for passar mais um... Bom, mas então, nessas temperaturas muito quentes, lá no início do universo, a gente não vai ter núcleos, a gente não vai ter átomos, a gente vai ter todas essas espécies, mais ou menos fundamentais, que vão estar separadas e interagindo ali num fluido, num plasma dessas diferentes espécies que estão todas desconectadas. Então, a gente vai ter ali prótons, nêutrons, elétrons, fótons, todos interagindo muito rapidamente naquela densidade muito alta. Então, o que acontece é que os fótons, eles interagem bastante fortemente com elétrons que estão livres via uma reação chamada espalhamento cómptom, que eu coloquei aí ao lado. Então, simplesmente um fóton incidente colide ali com um elétron que está em repouso e os dois saem, o fóton sai com um comprimento de onda diferente, o elétron sai com uma certa velocidade, e é isso. E essas interações, elas vão ocorrer com uma extrema frequência, porque o universo, nesse momento, ele tem uma densidade muito alta. E essa altíssima taxa de interação faz com que fótons, elétrons e também prótons, e mesmo nêutrons, todas as espécies estejam em equilíbrio térmico. Por quê? Porque vamos supor que uma determinada região se esfrie, mas a taxa de interação é muito alta. Então, rapidamente, vem um fóton energético ali e esquenta de novo aquela região. Ou então, se tem ali uma região muito quente, vice-versa, vem um certo próton com baixa energia, e aí ele vai colidir com aquilo e vai sair com uma energia maior e vai resfriar aquela parte. Então, a gente vai ter um equilíbrio térmico muito grande. E no final do século XIX, um físico chamado Max Planck, ele tinha resolvido uma das grandes questões da física da época, que era de saber como um corpo que está em equilíbrio térmico emite radiação. Então, todo corpo, essencialmente emite uma certa radiação por conta da vibração intrínseca dos átomos dele, que está associada com a temperatura que esse corpo tem. Mas não se sabia exatamente qual era a distribuição dessa radiação emitida como uma função do comprimento de onda. Então, dada uma temperatura que esse corpo tem, em quais comprimentos de onda ele emite e com qual proporção, né? Então, Planck resolveu essa questão e ele mostrou que a radiância desse corpo por unidade de frequência seria dada por essa expressão aí, que é chamada, usualmente, de espectro de corpo negro, por razões históricas aí que não convém explicar. Então, esse espectro de corpo negro, eu coloquei aí uma imagem que mostra essencialmente aquela expressão que eu mostrei para vocês. No eixo Y está o P como uma função, nesse caso, do comprimento de onda e no eixo X está o próprio comprimento de onda, né? Então, o que vocês veem é que tem diferentes curvas aí que vão, estão indexadas por diferentes temperaturas. Então, a depender da temperatura, essa curva vai ter uma radiância máxima num comprimento de onda diferente. Então, vocês veem, por exemplo, que a curva de 5.000 Kelvin, ela vai ter o máximo da irradiância dela num comprimento ali de 0.5 micrometros, que está associado, por exemplo, a frequências de luz visíveis para nós. Então, um corpo, um determinado corpo que estivesse em equilíbrio a uma temperatura de 5.000 Kelvin ia estar irradiando luz mesmo, luz visível. Por isso que quando você aquece aí um metal, por exemplo, eventualmente, ou algum outro corpo, ele muitas vezes se torna brilhante quando essa temperatura começa a ficar muito alta. E vocês veem que, conforme a temperatura vai ficando mais baixa, 4.000 Kelvin, 3.000 Kelvin, o comprimento de onda típico que vai ser irradiado por esses corpos vai aumentando. Então, é por isso que, embora todos os objetos que estão em equilíbrio térmico, eles emitam radiação, a gente não vê, quando apaga a luz, não vê a parede brilhando, porque ela está irradiando de onda muito mais baixo que, na verdade, está no campo do infravermelho. portanto, ele não é visível para a gente. Mas se você coloca um detector de infravermelho, você vai captar um monte de radiação vindo dos objetos aqui, que dá uma temperatura de 300 Kelvin, mais ou menos. pode passar, eu acho. Bom, então, o que eu queria dizer com aquele slide é que, nesse plasma extremamente interagente de fótons, de elétrons, de prótons e de nêutrons, as coisas estão em equilíbrio térmico e, portanto, elas vão adquirir, elas vão radiar segundo a lei de Planck, com um espectro de corpo negro. E aí, conforme o universo continua se expandindo e se resfriando, essa temperatura dele vai diminuindo progressivamente, né? E aí, quando essa temperatura for de mais ou menos um elétron volt dividido pela constante de Boltzmann, que dá mais ou menos uns 10 graus Kelvin, a gente vai ter, a gente compara esse um elétron volt com a energia de ionização do átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, ele tem um elétron só, cuja energia de ionização, né? Para retirar completamente esse elétron do átomo de hidrogênio, você tem que dar uma energia de 13,6 elétron volts e aí você remove ele completamente. Então, o que acontece? Quando a temperatura média do universo, ela chega próxima de um elétron volt, já vai se tornando altamente improvável que você tenha um fóton com energia suficiente para arrancar esse elétron do átomo de hidrogênio. Então, o que vai acontecendo lentamente é que esse próton, né? O verdinho e o elétron branco, eles vão começando a formar átomos de hidrogênio, eles têm cargas opostas, eles se atraem e, portanto, conforme vai se tornando mais improvável que venha um fóton energético de estrangeiração, eles vão se formando e o universo vai se neutralizando, porque esses prótons e os elétrons são essencialmente as partículas carregadas que a gente tem. Então, quando eles estão separados, o universo, ele tem muita carga, então, ele tem cargas livres aí com as quais os fótons interagem fortemente, os fótons interagem fortemente com elétrons e prótons livres e ficam ali presos naquele fluido, naquele fluido, né? O universo nessa época, ele é essencialmente opaco, porque os fótons, eles não conseguem viajar por muito tempo sem interagir antes com o elétron livre ou com o próton livre, mas à medida que o universo vai se resfriando, então, vai se formando esses átomos de hidrogênio e, a partir dessa temperatura, passa a se formar átomos de hidrogênio muito rapidamente e o universo fica essencialmente neutro. E, uma vez que esse universo ficou neutro, os fótons, a tendência deles a interagir com esses átomos de hidrogênio, com espécies neutras, ela cai absurdamente e, portanto, agora os fótons, eles passam a ter essencialmente um livre caminho médio, né? O tanto que eles conseguem viajar sem interagir antes com algum tipo de outra espécie é muito grande. Eles vão viajar essencialmente até hoje em dia, né? depois desse momento que é chamado desacoplamento, eles vão viajar pelo universo até hoje em dia sem essencialmente interagir com mais nada. Ou seja, ao final do desacoplamento, que também é chamado de recombinação, recombinação porque os prótons e elétrons vão se combinar, não faz muito sentido, né? Porque eles não vão se recombinar, eles vão se combinar, mas tudo bem. Ao final da recombinação, o universo se torna transparente e aí essa radiação ela começa a viajar livremente. Bom, aí eu coloquei um diagrama só para essencialmente resumir, né? Para vocês terem uma ideia mais completa de como que é essa história térmica do universo. Então, o universo ele se inicia ali muito quente, né? Até 10 a menos 10 segundos. Ele está ali num estágio que se chama muitas vezes de um plasma de quarks e glumos em que sequer você tem prótons e nêutrons e coisas do tipo. Aí, depois disso, você vai, então, passar a ter a formação a partir de 10 a menos 5 segundos dos núcleons. Esses quarks vão se combinar para formar prótons e vão surgir os elétrons e coisa e tal, os nêutrons, mas ainda você não está numa situação em que essa temperatura é fria o suficiente para você combinar prótons e elétrons e por aí vai. A partir de 100 segundos depois do Big Bang, então, você começa a formar os primeiros núcleos, então, prótons e nêutrons começam a se agrupar para formar núcleos leves de hélio, de lítio e coisa e tal. E aí, vai ser só 300 mil anos depois do Big Bang aproximadamente, que você vai começar a ter a possibilidade de combinar prótons e elétrons para formar átomos de hidrogênio e esse universo se tornar essencialmente neutro. Então, aí vocês veem que tem essa linha que diz a radiação cósmica de fundos torna visível porque a partir daí com o universo neutro ela consegue se propagar até essencialmente hoje. E aí, um bilhão de anos depois do Big Bang é que você vai só aí começar a ter a formação das primeiras estrelas, dos aglomerados de gás, das protogaláxias e aí só 12 bilhões de anos é que vai chegar no que a gente está hoje em dia. Bom, mas então vamos pensar depois do desacoplamento, os fótons se desacoplaram desse fluido de bárions, de elétrons e de prótons e agora eles estão viajando livremente pelo universo. Mas então o que vai acontecer com eles? Eles tinham ali, eles estavam distribuídos de acordo com um espectro de corpo negro. Mas e agora, conforme eles começam a viajar livremente pelo universo, eles ainda vão ter um espectro de corpo negro? Bom, a gente tinha lá, a gente viu quando falou da lei de radiância de Planck, que a frequência máxima de radiação é proporcional à temperatura. E a gente viu também algumas aulas antes que a frequência dos fótons, conforme eles viajam por um universo em expansão, ela vai sendo reduzida pelo fator de escala, a expansão vai alargando o comprimento de onda desses fótons. E a gente viu também por aqueles argumentos de conservação da entropia que a temperatura ela vai se reduzindo também a mesma proporção com o fator de escala. Então, o que acontece? Vocês veem que se a gente substitui essas dependências da frequência e da temperatura com o fator de escala, aí nessa exponencial que está sendo mostrada, a dependência com o fator de escala ela vai se cancelar, de forma que só vai aparecer aí uma evolução que vai ser uma certa amplitude que multiplica essa radiança total. e a forma dessa expressão de fato ela não vai se modificar a forma funcional dela. Ela talvez tenha uma variação em amplitude e é claro que ela vai ser deslocada para frequências menores porque afinal esses fótons estão tendo a sua frequência diminuída e a temperatura desse fluido está caindo, mas a forma dela vai continuar e portanto como eles viajam livremente e eles mantêm essa forma da radiação de corpo negro mesmo hoje em dia deve ser possível se a gente teve um Big Bang quente deve ser possível que a gente observe no céu uma radiação uniforme com espectro de corpo negro mas já com uma temperatura muito mais baixa do que aqueles 10 mil Kelvin que tinha lá na recombinação. bom mas então lá na década de 60 quando as pessoas estavam ainda se decidindo sobre se um modelo do Big Bang quente era um bom modelo para se ele era provável e tal o que elas fizeram foi usar essencialmente as abundâncias de átomos observadas no universo então aí a gente vê um gráfico da abundância relativa de átomos no universo vocês veem que ela vai caindo assim com uma certa proporção e para que você tenha a formação de átomos nessa proporção aí exata você precisa que tenha uma certa combinação entre taxa de expansão e taxa de reação nuclear então as taxas de reação nuclear a gente conhece bem dado que você tem uma certa densidade de prótons e de nêutrons se sabe estimar bem qual é a taxa de reação dessas reações nucleares e aí você tem que saber a partir da relação disso a taxa de expansão o que ela faz ela vai essencialmente afastar esses núcleons que estão tentando formar núcleos de certos átomos enquanto que essa taxa de reação vai tender a formar eles mais rapidamente então é um jogo aí de a expansão do universo vai impedir a formação de núcleos maiores e vai ter que ter a proporção exata disso para dar aquela curva que a gente vê então analisando esse fenômeno os físicos lá da década de 60 conseguiram saber o fator de escala da nucleossíntese que é como se chama esse processo da síntese dos primeiros núcleos e aí eles sabem também qual que era a temperatura em que tem que ocorrer esse tipo de formação dos núcleos assim como foi para a formação dos átomos de hidrogênio a temperatura para a formação desses núcleos tem que ser um pouco abaixo da temperatura equivalente à energia de ligação desses núcleos para que seja já bastante improvável que um fóton energético venha e os destrua e a partir disso então eles sabiam calcular essencialmente a temperatura do universo em qualquer fator de escala usando essa relação bom então a partir desses argumentos e sabendo que a temperatura da recombinação tinha que ser de aproximadamente 10 mil kelvin porque essa a temperatura correspondente à energia de um elétron volt que vai ser a temperatura correta para que você comece a ter a formação de átomos de hidrogênio da neutralidade do universo eles conseguiram estimar que a recombinação teria acontecido aproximadamente num headshifting de 1100 e portanto fazendo uma continha simples a temperatura dela hoje em dia devia ser o nosso 10 a quarta dividido por 1 mais 1100 que dá um pouco menos de 10 kelvin e aí é que vem uma situação interessante em que tinha esses dois físicos esses dois astrônomos Arno Penzias e o Robert Wilson trabalhando nos laboratórios do Bell Labs acho que fica em Nova Jersey e eles estavam trabalhando com um radiotelescópio bastante grande que na verdade era uma antena em forma de corneta e que antes se pensava esse Bell Labs é associado inclusive a uma empresa de telecomunicações e essa antena antes eles pensavam em usar para fazer telecomunicações mas acabou que esses dois caras foram contratados para fazer pesquisas científicas e medir a radiação as ondas de rádio que vinham da Via Láctea para estudar a nossa galáxia usando esse telescópio e aí eles foram tentar medir a radiação que vinha da Via Láctea mas eles encontravam sempre um certo nível de ruído que eles não conseguiam tirar então não se entendia muito bem de onde viria aquele ruído eles tentavam apontar para diferentes regiões do espaço do céu para ver se esse ruído estava vindo de alguma fonte astronômica ou se ele estava vindo de alguma fonte aqui da Terra para tentar reduzir e tal e eles sempre viam o mesmo nível de ruído e esse nível de ruído era precisamente de uma radiação compatível com uma temperatura de 3 Kelvin e aí eles realmente não sabiam o que era isso passaram bastante tempo trabalhando com essa situação e um outro físico chamado Jim Peebles que era um cosmólogo teórico estava na Universidade de Princeton estudando quais podiam ser os tipos de radiação que podiam ter sobrado de uma possível explosão lá no Big Bang esse Big Bang quente qual tipo de assinatura observacional a gente podia detectar hoje em dia e uma das possibilidades que ele tinha visto era de uma radiação uniforme de fundo com uma temperatura de mais ou menos 10 Kelvin então por acidente alguns um um outro físico amigo do Arno Penzias tinha assistido uma palestra do Peebles e falou pra ele olha tem um cara lá em Princeton que acha que pode ter uma radiação uniforme no céu que pode ter vindo de origem cosmológica da formação do universo coisa e tal será que não é isso que vocês estão vendo e aí imagino que eles tenham colaborado e tal e de fato pera eles conseguiram demonstrar que essa radiação que eles mediam em frequências comprimentos de onda de em torno de 7 centímetros eram compatíveis com uma temperatura de 3 Kelvin e que isso era precisamente uma assinatura da radiação cósmica de fundo uma assinatura do Big Bang quente e os dois ganharam o prêmio Nobel por essa detecção bom e aí então isso foi uma uma evidência muito contundente para afirmar o modelo do Big Bang quente mas ainda não se tinha medido qual era a distribuição espectral dessa radiação você sabia que ela tinha uma temperatura de mais ou menos 3 Kelvin mas não se sabia exatamente qual era a distribuição espectral dela então em 1989 lançaram uma missão o satélite COBE que levou embarcado nele um objeto um instrumento de medição chamado o FIRUS que fez observações do céu para medir a temperatura dessa radiação cósmica de fundo e também a distribuição dessa radiação de acordo com o comprimento de onda com a frequência dela e aí eles observaram isso que está mostrado nesse gráfico que é um gráfico da radiança essencialmente pela frequência assim como era aquele nosso gráfico para a radiação de corpo negro prevista pelo Planck na linha preta vocês veem a expectativa teórica que é justamente a radiação de corpo negro de Planck para uma temperatura de 2.725 Kelvin que é quanto eles mediram que era exatamente a temperatura da radiação cósmica de fundo e os pontos pretos com barras de erros são o que o instrumento FIRUS mediu e essas barras de erro estão multiplicadas por 400 para simplesmente ficarem invisíveis porque elas são muito pequenas então vocês veem que foi detectada uma concordância muito grande do espectro observado é um espectro de frequências da radiação cósmica de fundo com um espectro de corpo negro mostrando que de fato essa sim é a arma do smoking gun como eles dizem para a detecção do Big Bang quente porque isso só poderia ter vindo mesmo de uma situação nos primórdios do universo em que os fótons estivessem em equilíbrio térmico com o resto do universo e depois estivessem se desacoplados rapidamente e viajados livremente até nós bom mas então as pessoas foram o tempo passou e esse essa radiação cósmica de fundo uniforme no céu nos deu uma grande quantidade de informação foi capaz de afirmar de uma vez por todas o modelo do Big Bang quente e as pessoas foram então tentar medir as anisotropias dessa radiação cósmica de fundo conforme a Carol falou na aula dela é claro que o nosso universo não é perfeitamente homogêneo isotrópico ele vai ter pequenas perturbações que vão lá ser lançadas pela teoria da inflação que ela vai falar amanhã e que vão evoluir via colapso gravitacional crescendo cada vez mais para formar as estruturas que a gente vê hoje em dia então essas anisotropias essas pequenas perturbações elas já deviam estar presentes lá na época da radiação cósmica de fundo naquele fluido de fótons e bárions e elas devem ter gerado regiões desse fluido que eram ligeiramente mais quentes e regiões desse fluido que eram ligeiramente mais frias devido a essas perturbações de repente uma região que tem uma densidade um pouco maior de matéria e portanto concentra um pouco mais os bárions esse fluido de fótons e faz com que ele fique mais quente e por aí vai essas perturbações que depois vão crescer para efetivamente gerar as galáxias e tudo que a gente observa então as pessoas construíram um outro satélite chamado satélite Planck que foi enviado para o céu e tentou detectar essas anisotropias da radiação cósmica de fundo e aí eles mediram a radiação que chegava até esse instrumento de medição e a primeira coisa que eles viram foi isso que vocês estão vendo então bastante estranho a princípio não dá para entender muito bem como é que aquele espectro que originalmente era uniforme agora virou isso essa parte central até dá para entender isso a emissão a emissão de ondas de rádio de microondas desculpa pela nossa galáxia pela nossa própria galáxia então a gente tem que evitar remover essa parte mas não dá muito para entender esse borrão vermelho em um dos cantos e o borrão azul no outro canto exatamente oposto então depois foi se compreender que isso é porque o sistema solar a nossa galáxia a Via Láctea ela tem uma velocidade peculiar uma velocidade que não está associada ao fluxo de Hubble a expansão do universo uma velocidade que é gerada pela atração gravitacional de objetos massivos que estão próximos da gente pode passar para o próximo slide então o que que acontece né existe sim um um referencial que vai ser o referencial de repouso da radiação cósmica de fundo e esse a gente observa essas duas manchas justamente porque a gente não está nesse referencial então a gente se move com uma certa velocidade com relação ao referencial de repouso da radiação cósmica de fundo isso faz então com que para a direção que a gente está olhando a gente veja essa luz mais azulada porque esses fótons vão sofrer um blue shift eles vão ser desviados para comprimentos de onda menores portanto mais azuis e para trás de onde a gente está se movendo a gente vai ver comprimentos de onda maiores portanto desviados para o vermelho um red shift e é por isso que aparecem essas duas manchas e aí talvez vocês achem isso um pouco estranho mas nossa existe um referencial primordial e como é esse referencial porque acaba sendo um pouco esquisito que haja um referencial privilegiado na cosmologia mas esse referencial vai ser um referencial comóvel são todos os observadores que estão comóveis com a radiação cósmica de fundo o que eu quero dizer com isso o que eu quero dizer com isso é que por exemplo tem uma tem galáxias que estão distantes daqui elas estão se movendo com relação a nós com uma velocidade muito grande então talvez alguém pense que bom mas se eu aqui estou vendo essa radiação cósmica de fundo distorcida imagina aquela galáxia lá que está se movendo pelo espaço com uma velocidade gigantesca mas na realidade o que acontece é que a gente tem que olhar para isso naquele grid comóvel naquele papel quadriculado que não se modifica com a expansão do universo então naquele papel quadriculado as galáxias que estão só se movendo com uma velocidade de recessão com relação a nós que é devido à expansão do universo naquele papel quadriculado elas estão paradas e aí a gente só está se movendo com relação à radiação cósmica de fundo porque essa nossa velocidade em particular ela é devido a atrações gravitacionais de objetos aqui em pequenas escalas e por isso que a gente não está em repouso com relação a esse referencial privilegiado que é um referencial comóvel de repouso bom mas então a gente consegue medir qual que é essa velocidade com relação a esses objetos que estão próximos da gente tirar essas contribuições e aí observar o que está ali na próxima figura que são de fato as anisotropias da radiação cósmica de fundo então essas homogeneidades na radiação cósmica de fundo como eu já disse vão ser mais ou menos iguais pensadas no mesmo espírito daquelas perturbações que a Carol colocou na outra aula então a gente tem aí campos de fundo que são essencialmente homogêneos de densidade de potencial de velocidade de entropia e de pressão eu só pensei uma coisa agora Carol será que é bom eu fazer uma pausa para as pessoas fazerem perguntas talvez acho que sim beleza deixa eu ver como que eu faço para abrir aqui vamos lá temos bastante bastante coisa aqui deixa eu voltar um pouquinho até algum momento que a gente começou a aula e com essas perguntas tem uma dica que dá para usar o negocinho assim porque você tem a opção de apagar depois aqueles riscos mas enfim isso fica para a próxima o Arthur está perguntando estes elementos de momento nas integrais sobre a forma D3P são invariantes relativísticos vou voltar lá para a integral então onde a gente tem as aqui por exemplo se isso daqui é um invariante relativístico no espaço de fase como um todo deveria ser essa combinação é sim um invariante a integral total tem que ser sim mas o elemento de momento eu não sei direito mas acho que eu acho que sim porque o espaço de fase não não tem nenhum referencial privilegiado então se você fizer uma transformação de Lorentz não deve mudar a estrutura do seu espaço de fase isso é sim pensar também mais um pouquinho aqui e se ele falou entendi obrigado é opa o Gustavo está perguntando como a gente mede a abundância de cada átomo no universo ah tá é então uma acho que é isso aqui acho que é né uma uma possibilidade de se fazer isso é você olhar para lembra aquelas linhas que tinha nas galáxias é no espectro das galáxias né elas emitiam algumas tinham algumas linhas nos espectros das galáxias que eram muito bem definidas é e que estavam conectadas a linhas de transição a energia de transição eletrônica de determinados átomos então é dá para construir modelos é para como que essa linha iria se pronunciar numa determinada galáxia né de acordo com a preponderância de um certo desse elemento naquela galáxia então quanto dessa galáxia é oxigênio quanto dessa galáxia é hidrogênio quanto dessa galáxia é hélio e você consegue medir isso a partir dessas linhas espectrais que vão aparecer é e ter uma ideia dessa composição eu tenho a impressão de que essa é uma das formas que você pode fazer pelas estrelas também né a mesma ideia de você ter linhas espectrais em estrelas também e você estimar a composição delas certo pode mais uma pergunta pode o Felipe está perguntando você citou sobre as manchas ops que eu não consigo vamos lá por aqui as manchas em azul e vermelho na CMB as diferentes cores nas bolinhas são casadas pelo mesmo motivo diferentes cores aqui você quer dizer Felipe eu acho que é isso hum tá essa é uma boa pergunta aí nesse caso não como você pode ver aí a gente tem uma estrutura muito mais é difusa não tem aquela estrutura clara de eu tenho azul de um lado vermelho do outro indicando uma direção clara aí pra gente né de que existe aí uma componente que a gente tá vendo uma simetria né uma rotação de 180 graus você volta essa esse campo de temperaturas pro mesmo lugar essencialmente né aí nesse caso não essas perturbações elas são muito menores do que aquela primeiro elas são de em torno de micro kelvin então a temperatura do da CMB é de em torno de 3 kelvin e essas perturbações elas estão entre mais ou menos no máximo 30 e menos 30 micro kelvin então 30 vezes 10 a menos 6 kelvin então uma perturbação muito pequena de uma parte em 100 mil na temperatura total da radiação cálcula de fundo é e elas são devidas justamente a essas perturbações iniciais que foram colocadas lá pela inflação e que estão crescendo via colapso gravitacional é essencialmente durante aquele durante a evolução daquele fluido interagente de fótons e bárions então a gente vai ver um pouquinho mais pra frente como é que vai ser a relação entre esses fótons e bárions com a pressão da radiação e com o colapso gravitacional e a evolução dessas perturbações vai ter a ver com essa dinâmica e não com a razão daquela outra mancha azul e vermelha era um movimento nosso com relação ao referencial de repouso da radiação cósmica de fundo aí não é um motivo bem mais profundo beleza era isso mesmo ele disse certo não tem mais perguntas então acho que a gente pode retomar beleza vou me mutar aqui aí acho que estava aí bom então era aquilo que a gente estava que eu estava falando agora que essas perturbações de temperatura elas vão ser no mesmo espírito que aquelas perturbações que a Carol definiu na outra aula então elas são ali perturbações de um fundo que é homogêneo e elas estão ali relacionadas a possíveis desvios na densidade de matéria escura na distribuição não exatamente uniforme dessa matéria que vai eventualmente começar a exercer uma atração gravitacional excessiva e vai haver uma dinâmica de evolução dessas perturbações o que é interessante de ver aí também é que a Carol mencionou na aula dela o fato de que para a formação de estruturas a gente ela fez as contas no regime linear mas para a formação de estruturas essa não é uma aproximação tão boa para a formação de estruturas em larga escala da distribuição de galáxias e tal porque a gente vai até um redshift bem menor a gente costuma trabalhar os redshifts máximos lá que tem galáxias é 6 redshift 6 a radiação cósmica de fundo ela tem redshift em 1100 ou seja 11 bilhões de anos atrás 12 bilhões de anos atrás e portanto essas perturbações tinham meio que acabado de ser colocadas lá possivelmente pelos processos inflacionários elas não tinham tido tempo de crescer então isso está extremamente boa a aproximação de que isso ainda está no regime linear em que essas perturbações são muito menores do que bom então aí vamos ver como é que essas perturbações de temperatura vão evoluir a gente usa aqui vocês devem lembrar que ontem a Carol derivou uma equação para a evolução das perturbações de densidade no universo que no caso dela era dominado pela matéria mas essa equação ela é essencialmente geral mas essa era o caso do universo estático em que você tem ali uma equação de onda para essas perturbações essa equação está no espaço de Fourier e essa equação de onda ela tem uma fonte então são ondas dessa perturbação de matéria que estão oscilando ali nesse espaço com uma certa fonte que é essa própria perturbação de matéria mas isso era para a matéria escura não interagente então por uma certa analogia com essa equação a gente vai estudar uma equação simplificada para a evolução dessas perturbações de temperatura que vai ser essencialmente a mesma coisa segunda derivada da perturbação de temperatura mais K² velocidade do som ao quadrado vezes essa perturbação vai ser igual a uma força essencialmente externa que vai ser devido à atração gravitacional mas aí tem algumas diferenças importantes como a gente já mencionou esse fluido ele não é um fluido não interagente ele é um fluido fortemente acoplado de bárions e fótons e portanto essa velocidade do som é a velocidade do som característica desse fluido e além disso aquela força devido à atração gravitacional ela não é devido aos próprios fótons mas devido a muito mais a poços de potenciais criados pela matéria escura e pelos bárions ou seja pela matéria de fato matéria escura e bárions que vão ali ter algumas regiões em que vão ficar mais densas por isso vão exercer uma atração gravitacional maior do que o normal e vão atrair para si ali exercer uma força gravitacional sobre esse fluido de bárions e fótons ao qual esse fluido vai querer resistir porque a radiação ela exerce pressão diferente da matéria escura fria que a Carol modelou ontem a radiação ela exerce uma pressão muito grande a equação de estado dela é P igual a um terço de Rho então aí a gente vai ter uma situação que é qualitativamente bastante diferente então para entender um pouco melhor isso a gente pega e vê que essa equação ela é um pouco análoga a de um oscilador harmônico forçado então vocês vejam que a estrutura da equação é essencialmente a mesma você tem ali a evolução de uma certa quantidade X que vai responder mais a esse termo de KMX que no caso do oscilador harmônico é um termo elástico que tende a restaurar a posição desse oscilador a posição de equilíbrio que ele tinha anteriormente e no caso do desse fluido de fótons e baryons em algum sentido também é isso que está acontecendo se você comprime esse fluido de fótons e baryons a pressão dos fótons ela fala não, não quero ficar aqui eu quero expandir então ela tenta voltar essa perturbação de volta para a posição de equilíbrio dela e nesse processo a gente vai ter oscilações conforme no oscilador forçado e a força externa que no oscilador forçado é alguém puxando por exemplo alguma coisa assim nesse caso dos fótons vai ser por exemplo essa força devida a atração gravitacional de uma perturbação de matéria escura ou de matéria bariônica bom então a gente vai olhar um pouco para a solução dessa equação diferencial para o oscilador harmônico forçado a equação a solução é bastante simples e ela vai ser olhando ali para aquele gráfico da esquerda para o primeiro painel do gráfico da esquerda a gente vê ali na linha pontilhada o que é a solução para essa equação diferencial no caso em que a gente tem força igual a zero ou seja no caso em que a gente não tem essa força externa só um oscilador harmônico livre e vocês veem que ele oscila igualmente com a mesma amplitude em torno de zero tanto para mais quanto para menos bom mas o que vai acontecer quando você coloca uma força externa nesse sistema o que vai acontecer é que você vai alterar a posição de equilíbrio desse oscilador harmônico ao invés de oscilar em torno do zero ele vai manter a mesma forma funcional a mesma forma das oscilações mas agora ele vai oscilar em torno de um outro ponto então o que acontece vocês lembram da Carol ontem que uma das quantidades que a gente tinha mais interesse em cosmologia era de correlacionar essas perturbações em diferentes comprimentos de onda ou seja pegar essas perturbações e olhar como era em algum sentido como era o valor esperado dessas perturbações ao quadrado que é aquilo que eu coloquei ali em cima desse primeiro gráfico a correlação por exemplo como ela fez entre delta de K e delta de K' para você ver por exemplo quais são os modos de Fourier que mais contribuem para o campo de densidade no caso dela quais são os modos que mais vão contribuir com potência ou então no nosso caso essas perturbações de temperatura como que elas vão estar distribuídas no céu como é que vai ser a distribuição angular com que período elas vão oscilar nessa casca esférica como é que vai ser a estrutura de simetria dessas perturbações então essencialmente o que vocês tem que entender é que essa quantidade essencial que a gente calcula é essencialmente o módulo dessas perturbações elevado ao quadrado e que ali no caso do oscilador harmônico forçado quando você pega essa solução e eleva ao quadrado você vê que exercer uma força sobre esse oscilador harmônico muda muito fortemente a forma desse x ao quadrado então o que passa a acontecer é que os picos se alternam entre picos muito altos porque são os picos que estão do lado para que você puxou e picos muito baixos que embora as oscilações estivessem distribuídas igualmente em torno de um novo ponto em torno do zero elas não estão então algumas das perturbações vão ser muito mais altas do que as outras e aí a gente vê que ali do lado direito a gente tem exatamente o θ0 que é a nossa perturbação de temperatura essencialmente é ele o módulo elevado ao quadrado e a gente vê que a gente tem uma situação semelhante então olhem para a linha preta que é a linha que mais bem se ajusta ao nosso universo então vocês veem que o primeiro pico ele é mais alto do que o segundo o terceiro pico é mais alto eles se oscilam entre picos mais altos e picos mais baixos assim como oscilador harmônico forçado e o que está acontecendo aí o que está acontecendo é que justamente essas perturbações elas vão crescer muito para cá se você tem uma densidade de bárions muito alta elas vão crescer bastante e aí na hora de se expandir de voltar elas não vão voltar tanto e por isso esse segundo pico o primeiro pico é elas crescendo e tendo uma densidade grande porque você tem muitos bárions e esses bárions vão concentrar essa perturbação exercer uma força gravitacional muito grande depois a pressão dos fótons vai passar a agir novamente então essa perturbação vai voltar a se expandir mas ela não vai conseguir se expandir muito e aí ela passa a voltar então e ela faz esse movimento e por isso tem essa alternância você vê então o que é bastante interessante que se você pega e você olha para a linha vermelha na linha vermelha você pegou a densidade de bárions com a qual você tinha calculado a linha preta e você reduziu por 10 e aí agora você vê que esses picos distintos picos aí dessa perturbação agora são muito mais próximos entre si eles têm uma amplitude semelhante por quê? porque agora você está mais próximo de um regime de equilíbrio em que esses fótons eles tanto se expandem em torno de um certo ponto de equilíbrio quanto se contraem mais ou menos da mesma quantidade não sendo tão puxados por essa força externa que é a atração gravitacional dos bárions aí de novo eu coloquei alguns diagramas que explicam um pouco melhor essa ideia então por exemplo nesse lado da esquerda ambos essas molas com massas foram soltas a partir da mesma condição inicial mas a massa da esquerda ela vai vamos supor ali que aquela linha branca seja delta t igual a zero então a massa da esquerda é uma certa densidade de bárions vocês veem que ela está oscilando igualmente em torno de delta t igual a zero e a mola da direita é quando você aumenta essa densidade de bárions e aí você vê que ela passa a oscilar o mesmo tanto para cima mas ela oscila muito mais para baixo então você vê que essa sim vai ser a alternância entre picos pares picos ímpares que são os primeiros que são maiores e picos pares que são um pouco menores então é essa alternância que a gente vai ver ali do lado direito a gente tem a mesma coisa representada novamente você tem ali o poço gravitacional que foi gerado por uma perturbação de matéria escura ou de matéria bariônica as duas coisas combinadas e você vê que se você tem poucos bárions ela vai simplesmente oscilar mais ou menos em torno de uma posição de equilíbrio igualmente para cima e para baixo se você aumenta bastante a quantidade de bárions então você passa a não permitir mais esses fótons de se expandirem muito e você passa a concentrar eles mais a força gravitacional externa é maior então eles passam a oscilar nessa outra posição e a ter essa alternância entre picos pares ímpares bom mas aí vocês podem estar pensando que ali você pode voltar dois slides vocês podem estar pensando bom mas você está me enganando um pouco porque do lado esquerdo nesse painel a gente tem as oscilações desse oscilador harmônico como uma função do tempo e do lado direito que você está me mostrando são as perturbações desse campo de temperatura como uma função da escala k é a escala 2π sobre comprimento de onda por exemplo e eta 0 é simplesmente a distância comóvel até o que a gente chama de superfície do último espalhamento que ela a distância comóvel até o head shifting que aconteceu a recombinação é esse eta 0 uma distância muito grande então mas o que que está acontecendo né o que está acontecendo é que essas escalas elas vão ser mais ou menos intercambiáveis com o tempo em algum sentido e por isso que a gente pode fazer ali dar aquela roubada por quê? Porque em cosmologia a gente está trabalhando com escalas tão grandes que é importante a gente pensar sobre uma quantidade que se chama horizonte de partículas ou tempo conforme e essa quantidade é definida por aquela representada pela letra eta e ela é definida como a integral de 0 até t de c dt sobre a ou seja ela é a distância comóvel viajada por um fóton desde o início do universo até aquele presente momento então o que isso quer dizer se vocês lembram c é a máxima velocidade possível para a transmissão de informação então o que acontece é que informação não pode se transmitir a velocidades maiores do que c e se um fóton desde o início do universo só conseguiu percorrer a distância eta então é impossível que pontos no nosso universo nesse instante que estão mais distantes do que a distância eta que eles tenham conversado entre si é impossível porque não deu tempo mesmo que ele tivesse mandado um facho de luz para esse ponto aqui não teria dado tempo de chegar ainda porque o universo não tem idade o suficiente então os modos de Fourier que tem k menor do que 2pi sobre eta ou seja que correspondem a uma escala que seja maior do que a distância do que o horizonte de partículas eles ainda não podem ter evoluído enquanto o horizonte de partículas não for maior do que essencialmente do que 2pi sobre k enquanto o horizonte de partículas não for maior do que isso esses modos eles não podem começar a evoluir porque isso significaria que regiões muito distantes do universo já estão evoluindo de forma coerente não teria nenhuma razão para isso acontecer bom então o que está acontecendo aqui é que os modos pequenos eles entram no universo antes então por exemplo aqui o que a gente está vendo são de novo essas perturbações então essa perturbação azul seria uma perturbação com um k que seria grande então relativo a uma escala pequena no universo portanto ele já começaria a evoluir ali muito rapidamente e aí por isso ele começa a fazer aquelas oscilações devido a essa relação entre pressão de fóton e colapso gravitacional então ele oscila para cima está oscilando para baixo e é a recombinação e na recombinação as perturbações de densidade vão parar de evoluir elas vão ficar congeladas porque agora elas não interagem com mais nada é aquilo que a gente viu elas viajam até nós sem nunca mais interagir essencialmente com nada então o que vocês estão vendo aí é justamente aquelas perturbações a primeira perturbação é a perturbação mais alta a segunda perturbação é aquela mais baixa quando você elevar isso ao quadrado então o que vocês estão vendo é que esse primeiro pico ele vai ficar acho que é o contrário então esse pico ele vai ficar ele vai ser um pico bastante alto porque quando chegou a hora da recombinação ele estava justamente no máximo dessa oscilação em torno da posição de equilíbrio enquanto que aquele outro pico verde por exemplo ele a hora que chega na recombinação ele começou a evoluir um pouco mais tarde porque é um modo que tem um comprimento de onda um pouco menor então relativo a uma escala um pouco maior então ele começa a evoluir mas a hora que chega na recombinação ele está essencialmente em zero então ele vai ser um desses momentos em que aquela o teto ao quadrado chega perto de zero e aí aquela próxima aquele próximo modo que é ainda maior um k ainda menor vai entrar ainda mais tarde vai começar a evoluir e a hora que ele chega ali na recombinação ele está no máximo mas no máximo que eu acho que é o máximo que quando você elevar o quadrado vai ser relativamente pequeno então quando você elevar o quadrado esse vai ser de novo um novo pico do teto ao quadrado mas ele vai ser um dos picos que tem amplitude menor então aí você vê porque aquelas escalas que a gente estava mostrando correspondiam essencialmente ao tempo porque a época em que essas escalas vão começar a evoluir e portanto o tanto que elas vão poder oscilar até chegar na época da recombinação vai depender do tamanho das escalas delas a escala essencialmente pode ser traduzida numa fase nessa oscilação bom então aí eu coloquei um outro vídeo para vocês visualizarem a evolução dessas perturbações no início do universo na verdade até no regime linear mas no espaço real e não no espaço de Fourier para vocês verem o que está acontecendo então vou pedir para a Carol dar play no vídeo e eu vou explicando então você pode só pausar rapidinho Carol então aí o que está acontecendo é que foi dada a mesma uma condição inicial para todas essas espécies então a gente tem matéria escura tem bárions tem neutrinos que são menos importantes tem fótons então o que a gente fez essencialmente é que a gente gerou computacionalmente uma perturbação de matéria escura ou seja um pico de densidade de matéria escura um pico de densidade de bárions um pico de densidade de fótons e de neutrinos todos no mesmo ponto e aí a gente deixa eles evoluir num universo em expansão então o que vai acontecendo ali é que eles vão todos inicialmente se alargando um pouco então vocês veem que os fótons o pico da matéria escura ele está concentrando cada vez mais então ele está crescendo cada vez mais ele começou pequeno e ele vai atuando pelo colapso gravitacional puxando cada vez mais matéria portanto ele vai ficando cada vez maior o pico de bárions vocês veem que tem ali uma coisa estranha né ele subiu e aí depois ele abaixou então aquilo é justamente a relação entre pressão de fótons e a tração gravitacional do 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 posto de potencial gerado pela matéria escura e pelos bárions então o que acontece é que o universo começa e a perturbação de fótons ela está desculpa está acontecendo um colapso gravitacional então por isso essa perturbação cresce ali mas aí depois os fótons eles são comprimidos e eles começam a exercer pressão então essa perturbação ela cai de novo e por isso ela gera esse dente e aí ela está voltando a crescer novamente e aí acho que pode dar play e essa escala vai ficar presa então daqui a pouco agora a gente vai chegar na recombinação então vocês veem que agora os fótons eles foram liberados desse poço de potencial essencialmente agora eles estão fluindo livremente pelo espaço mas nos bárions ficou essa escala típica dessa oscilação que aconteceu ela ficou impressa na distribuição espacial dessa perturbação de bárions então vocês vão ver que agora os fótons eles vão se dissipar completamente ao mesmo tempo os bárions vão crescendo a sua densidade essa perturbação vai crescendo assim como crescia da matéria escura e aí agora mais para o final do universo os bárions vão voltar no final do universo os bárions vão passar a conseguir puxar a matéria escura dentro do próprio poço de potencial deles e portanto imprimir na densidade de matéria escura também essa escala típica dessa oscilação acústica do fluido de fótons e bárions e ali vocês veem que na radiação essencialmente já foi tudo embora são muito pequenas essas oscilações mas é claro que elas ainda existem elas só são bastante diminutas então é essencialmente isso bom então agora vamos falar um pouco sobre o espectro de potências da radiação cósmica de fundo então vocês lembram que quando a Carol estava falando lá sobre o espectro de potências da matéria ela falou um pouco sobre como o espectro de potências era sobre você olhar no espaço de Fourier o módulo ao quadrado essencialmente daquele coeficiente de Fourier de uma determinada densidade de matéria então o que aquilo ia te dizer ia te dizer quanto que uma onda daquele comprimento de onda contribui para a oscilação geral daquela densidade de matéria então aqui lá por que era interessante aquilo porque a estrutura em larga escala ela está essencialmente num espaço que é muito grande é tridimensional então vale a pena usar o formalismo de Fourier que vai permitir a gente fazer essa decomposição em três dimensões a radiação cósmica de fundo a gente só enxerga ela numa superfície esférica e portanto não vale a pena usar esse formalismo de Fourier vale mais a pena a gente decompor ela no que a gente chama de harmônicos esféricos então é isso que eu estou escrevendo aí a gente vai decompor essa perturbação de temperatura como uma série de componentes a de lm eu esqueci de botar desculpa o somatório em m aí teria um somatório em m que vai de menos l até l também então o somatório desses coeficientes que vão combinar essas bases essas distintas bases que são os harmônicos esféricos para formar lá o seu campo de perturbações então ali à direita eu coloquei algumas representações desses harmônicos esféricos para vocês entenderem um pouco melhor o que isso quer dizer então a gente começa ali com o harmônico esférico de ordem l igual a zero e esse harmônico esférico simplesmente quer dizer que é tudo uniforme ou seja não interessa para onde você olha rotação é sempre você sempre pode fazer uma rotação que esse campo está sempre entende o campo o harmônico esférico de l igual a um ele quer dizer que você pode fazer sempre uma rotação de cento de cento oitenta graus existe uma simetria de rotação de cento oitenta graus em um desses eixos em um certo sentido então existe uma direção privilegiada nesse sistema e ele vai ser capaz de representar esse tipo de simetria num campo que está nessa superfície esférica aí para o caso l igual a dois uma rotação de trezentos e sessenta graus vai voltar ele para exatamente o mesmo ponto aí para o caso l igual a dois aí sim você vai ter um determinada simetria que vai por uma rotação de cento e oitenta graus você vai ver exatamente a mesma forma então você está representando cada vez mais essencialmente diferentes assim como na no formalismo de Fourier você estava representando ondas de diferentes períodos aí você está representando também em um certo sentido ondas esféricas que vão se propagar em uma superfície esférica e vão ter diferentes períodos elas vão se repetir pela superfície dessa esfera com uma periodicidade diferente e ah desculpa só volto um pouco perdão bom então para calcular o espectro de potências da radiação cósmica de fundo a gente vai pegar esses coeficientes a l e m e a gente vai calcular essencialmente o valor esperado do quadrado deles então isso vai ser representado por esse número cl que vai ser essencialmente uma medida da dispersão do valor desses a lm em torno do zero como isso é uma perturbação de temperatura esses a lm tem todos que ter o valor esperado deles iguais a zero mas eles vão ter uma certa dispersão que vai ser característica de algum processo que aconteceu ali vai estar encapsulada nesse CL ele vai dizer essencialmente quanto que cada um desse tipo de simetria vai contribuir para essa perturbação vai construir esse campo de perturbações nessa esfera e vocês notem que o CL não depende de m porque as contribuições elas vão ter que ser essencialmente invariantes por m então o que você faz é que você simplesmente toma uma média sobre todos esses m porque eles vão todos contribuir para o mesmo l que é o que interessa as pontas e esse l essencialmente ele vai ser correspondente em algum sentido a uma escala k como era a escala de Fourier então um l muito grande ele vai representar ali uma escala angular muito pequena então vai ser por exemplo uma onda esférica nessa esfera muito pequena então isso vai um l muito grande vai contribuir para estruturas essencialmente features muito pequenas nessa radiação cósmica de fundo enquanto um l pequeno vai dar essencialmente se você tiver uma certa correlação em grandes escalas angulares o l pequeno vai te dizer quanto que você tem dessa correlação bom então aí esse essencialmente o espectro da de potências da radiação cósmica de fundo que a gente mede e aí vocês podem observar algumas coisas que são interessantes né aquela dedução que a gente tinha feito com relação àquela equação simplificada ela se mostra bastante útil na verdade então vocês veem que há sim pelo menos nesses primeiros picos uma alternância os picos ímpares então o primeiro e o terceiro pico são bem mais altos do que os picos pares depois disso começa a dominar um outro processo que vai amortecer muito essas oscilações mas ali no início vocês veem que exatamente o que está encapsulado aí é essas oscilações forçadas desse fluido de baryons e fótons em torno de uma certa posição de equilíbrio mas então o que que esse espectro ele diz pra gente como interpretar isso essencialmente né bom então a partir de medições desse espectro a gente consegue dizer algumas coisas então o primeiro pico ele é bastante interessante porque o primeiro pico ele vai nos informar por exemplo sobre a curvatura do nosso espaço então o que acontece é que a partir da densidade de baryons e da densidade de fótons que a gente pode inferir por outras formas a gente consegue prever essencialmente a posição desse primeiro pico aproximadamente e aí o que vai poder modificar a posição desse primeiro pico vai ser a densidade de curvatura isso por quê né se você só passar para o próximo slide Carol porque essa escala típica dessa oscilação uma vez que você tem uma certa densidade de baryons e de fótons ela vai ser sempre a mesma mas a forma como você enxerga ela e traduz ela para esses L's que são ali o eixo x do seu espectro de potências vai ser diferente então nessa figura ao lado o que eu estou mostrando é que se você tem um universo euclidiano você vai ver essa escala com um determinado ângulo e o ângulo ele é inversamente proporcional ao valor de L como eu tinha dito então mas o que acontece se você tem um universo com curvatura negativa então vocês lembram né a gente vai construir um triângulo com as nossas trajetórias geodésicas mas esse triângulo vai ter a soma dos ângulos internos dele menor do que 180 então o ângulo que para a mesma escala típica daquele processo o ângulo que a gente vai ver no caso de um universo aberto vai ser muito menor e portanto todas aquelas a forma daquele espectro vai ser deslocada para eles grandes então só pela posição do primeiro pico que está associada à densidade de baryons e a relação disso com a densidade de fótons a gente consegue saber qual que é a curvatura do nosso espaço e isso lá por medições já bastante antigas a gente conseguiu inferir que o nosso universo é muito próximo de plano porque essencialmente a gente não vê nenhuma divergência desse primeiro pico do valor de onde a gente esperava o que aconteceria se ele fosse tanto aberto quanto fechado bom mas e o segundo pico o que o segundo pico diz para a gente será que ele diz alguma coisa e sim ele diz inclusive a gente já sabe o que ele diz porque o que a gente viu naquele nosso modelo simplificado é que se você aumenta a densidade de baryons naquele modelo simplificado você vai ter uma tração gravitacional maior e portanto você vai deslocar mais esse oscilador harmônico forçado da posição de equilíbrio dele então você vai gerar uma simetria ainda maior entre o primeiro e o segundo pico então essa relação entre o primeiro e o segundo pico vai te informar sobre a densidade de baryons vocês veem que quando ela cresce muito o primeiro pico cresce e o segundo cai e quando ela decresce eles ficam bem mais próximos então a partir dessa relação a partir do segundo pico sem medir mais nada eles conseguiram inferir que a densidade de baryons é vezes h ao quadrado h é simplesmente uma parametrização daquele fator de Hubble que a gente via hzinho é essencialmente h zero dividido por 100 existe uma razão para fazer isso mas a ideia essencialmente que vocês tem que entender é só que a densidade de baryons vai interferir no formato desse espectro via aquela equação simplificada e aquela ideia do oscilador harmônico forçado bom então essas eram medidas muito incipientes que se faziam com alguns instrumentos e recentemente um instrumento em particular que foi colocado no satélite o satélite Planck um telescópio bastante impressionante foi capaz de medir essas anisotropias a uma precisão muito grande essencialmente no céu inteiro que é o que mostra esse vídeo aí então o satélite vai rodando e ele vai observando essencialmente essa radiação cósmica de fundo e como ela vem de todas as regiões do espaço vocês vão ver ele vai rodando essas manchas vermelhas muito fortes são aquela emissão da nossa galáxia então eventualmente você faz um modelo para remover isso e só observar a radiação cósmica de fundo mesmo e essa foi uma medição sem precedentes que até hoje é é o a campanha experimental que deu os melhores vínculos sobre os parâmetros cosmológicos que a gente tem até hoje então vocês veem por isso que aquelas outras imagens da radiação cósmica de fundo tem essa forma essencialmente como se fosse um mapa mundi o mapa mundi também tem esse formato porque você pega uma esfera uma imagem que você vê numa esfera e você abre ela acho que é isso bom então esse é o espectro que eles foram capazes de medir usando esse instrumento Planck então as medições estão aí representadas por pontos vermelhos com barras de erro vocês veem que essas barras de erro são bem bem pequenas pelo menos ali a partir de L igual a 30 e eles ajustam um modelo teórico que como vocês veem ajusta muito bem essa curva e são capazes de obter ali os melhores vínculos para os parâmetros cosmológicos que se tem até hoje que são essencialmente esses uma densidade de matéria uma constante de Hubble hoje em dia de aproximadamente 67 um universo que é essencialmente plano e por aí vai uma idade do universo de 13.7 bilhões de anos e são essas é isso que coloca hoje em dia a cosmologia numa capacidade muito grande de predição e de fazer previsões muito apuradas e realmente ser uma ciência de precisão então é isso que eu tinha para falar para vocês Francisco excelente eu não estou vendo nenhuma pergunta alguém tem alguma pergunta pode desmutar e perguntar diretamente se quiser se preferir pode mandar pergunta aqui no chat que eu leio para o Francisco ou o Francisco está conseguindo ver na verdade não não sei que eu estava com problemas aqui no Zoom abriu o chat e travado ah não tudo bem estou de olho aqui o pessoal gostou muito da aula parece que está super claro falaram muito bom sem perguntas excelente aula tem uma dúvida que apareceu agora o dipolo na CBB não é causado pela rotação da galáxia pela rotação não porque é um dipolo né então não poderia ser né mas com certeza tem que levar isso em conta também mas na verdade o é uma soma de todas né uma soma de todas as contribuições basicamente é então eu acho que seria muito pequeno essencialmente a rotação da galáxia né essa velocidade com que a nossa galáxia está se movendo com relação acho que é o grupo local de galáxias não é Carol eu acho que você sabe isso bem né é grande é relativamente bem relativamente bem grande né por isso que ela dá um um efeito grande lá no CMB então eu acho que você teria que é tem que realmente somar tudo acho que inclusive eles devem tirar a própria velocidade de rotação da Terra em torno do Sol do Sol em torno do de alguma coisa aqui local né em torno da Via Láctea e tal e fazem uma soma de tudo isso e removem para realmente tirar todo o efeito do dipolo exatamente mas tem também uma contribuição muito grande da própria galáxia caindo em direção a um grupo gigante de galáxias que está aqui resolveu é legal acho de mencionar também que apesar de todas essas subtrações o pessoal está estudando hoje em dia tem bastante trabalhos que estão apontando para uma para um dipolo residual na radiação cósmica de fundo então mesmo subtraindo todas as velocidades que a gente conhece a gente ainda encontra um restinho de dipolo ou seja dessa diferença de uma direção para outra na radiação cósmica de fundo que a gente não sabe muito bem de onde está vindo então você limpa ela quase que perfeitamente mas as medidas hoje são tão tão boas ao ponto de que a gente tem uma coisinha ali uma sobrinha e a gente não está entendendo muito bem de onde está vindo então se é na verdade a gente está perdendo alguma velocidade nossa em algum ponto se tem algum processo físico diferente que está acontecendo então até essa limpeza da velocidade que a gente conhece bem qual é a velocidade por exemplo da terra em torno do sol do sol em torno da via láctea da via láctea caindo nesse potencial a gente ainda tem uma sobrinha ali bem pequena mas tem uma coisinha que está incomodando bastante muita gente na cosmologia e que aí começam a surgir várias formas você começa a entrar naquela área que você pode começar a propor diversos tipos de mecanismos que podem gerar essa diferença essa simetria porque a gente não sabe de onde isso está vindo então tem questões abertas mesmo dentro da radiação cósmica de fundo ainda tem algumas coisas que não são totalmente compreendidas e acho que é bem interessante associado com aquele primeiro ponto ali não tá Carol não tem uma história assim que tem um ponto do espectro da CMB que é meio estranho tem essa característica tem essa característica também eu não sei se tem alguma relação entre é que seria um dipolo mesmo então afetaria tipo L igual a 1 não tá aparecendo aqui esse ponto aqui também ninguém entende isso daqui porque todos os pontos estão mais ou menos pra baixo então aí você já criaram vários várias teorias pra tentar puxar essa curvinha azul aqui um pouquinho pra baixo e fazer tipo de forma que fit isso então você tem algum mecanismo físico por tais que poderia causar essa essa diferença pode ser que seja só uma flutuação estatística também do nosso universo então nosso universo você pode pensar ele como uma realização de um de um um universo da possibilidade infinita que você teria de condições iniciais e pode ser que essa coisinha que a gente está vendo é só uma flutuação estatística que na verdade não tem física nenhuma mas pode ser que esteja alguma coisa acontecendo e alguma alguma física que a gente não conhece ainda que está fazendo isso mas essa essa coisa do dipolo mesmo é uma sobrinha residual que tem que a gente também não sabe de onde está vindo não está acho que diretamente associada com essa com essa quedinha aqui acho que são outros mecanismos mas olhando pra pra radiação cósmica de fundo você extrai mil coisas e ainda tem uns probleminhas em aberto aí então acho interessante também mencionar uma outra área recente que é das distorções espectrais que embora o Fairas tenha medido muito bem lá o espectro de corpo negro da CMB tem pequenas distorções que as pessoas imaginam que possam ser medidas no futuro próximo essas medições já são tão acuradas que pode ter distorções que se consiga medir e aí então principalmente podem estar associadas a processos que liberam energia no universo muito rápido então por exemplo transições de fase ligadas à física de partículas então a partir de uma determinada energia por exemplo a interação fraca não vai mais conseguir manter os neutrinos termalizados com esse fluido de fótons e de neutros prótons e tal e essas transições de fase podem dar uma informação muito interessante para a própria física de partículas vindo da cosmologia de vocês explorar transições de fase em energias que são difíceis de explorar em experimentos aqui na Terra uma área bem legal também sim tem muita coisa para ver na radiação casmica de fundo ainda alguém tem mais alguma pergunta sim vou clicar nos três pontinhos para enviar para a organização do evento a gente fez isso nas outras duas aulas também então não sei se teve algum problema se tiver algum problema você me avisa bom eu acho que é isso então vou parar a gravação que pareça isto que pareça